Monte Manaim é milagre! É milagre! Milagre! Eliane Luisa Esteves, de Belo Horizonte, Minas Gerais, foi curada de enfermidade na Gruta dos Milagres, e ela nos relatou o seu testemunho. Eu sofri muito com a enfermidade no estômago, a qual me impedia até de me alimentar. E esse sofrimento durou dois anos, período em que fui submetida a vários exames sem solução. Outro grande sonho, além da cura dessa enfermidade, era reformar minha casa, sonho que já durava 15 anos. Mas graças a Deus, o dia em que eu subi o Monte Manaim, minha vida mudou completamente. Na Gruta dos Milagres, eu fui curada da terrível enfermidade no estômago. Hoje, graças a Deus, minha casa foi reformada. Sou uma mulher feliz, tendo os meus pés firmados no santuário, disse Eliane. Monte Manaim é o lugar dos grandes milagres de Deus na vida de uma pessoa. Na vida de uma pessoa.